Sabe onde você erra muito no seu projeto de reconquista? É porque você começa falando eu. Eu vou explicar. Aí, uma nova pergunta para vocês. Jack, quando eu romper a escassez, qual o melhor momento? Perfeito. Essa pergunta é crucial e eu vou te explicar agora. Para você romper a escassez, você vai ter que estar muito consciente primeiro com como você está vivendo. Regra do jogo. Você está bem? Você está conseguindo enxergar todo o contexto. Como são as coisas, a forma que está acontecendo, a gratidão que você deve promover a esse relacionamento passado. Você está bem. Porque você precisa estar bem para a sua entrega de novidade ser limpa. Eu sempre digo aos guerreiros dentro do coach assim, diga a ela como se você estivesse dizendo a um amigo. Eu sou muito grato a tudo que aconteceu. Tudo isso que aconteceu precisava acontecer para que a gente pudesse crescer, evoluir. Nós erramos, tanto eu quanto você, erramos demais. Esse é o caminho. Aí você vai batendo nessa linha. Entendeu? Você vai seguindo. Eu estou leve, eu estou tranquilo. Eu sei que você está. Tenho muito carinho por você. Eu sei que você tem muito por mim. Ah, Jack, por que tu falas desse jeito? Porque isso é persuasão, meu irmão. Se você ficar falando muito sobre eu, 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 isso soa como uma prepotência. E é importante entender que não foi só você que evoluiu, nem só você que tomou porrada. Isso foi para os dois. Vocês passaram por isso, precisavam passar por isso. Então, quando você traz essa consciência coletiva, funciona. Mas é fato. A Reconquista é um projeto egoísta. Primeiro você tem que se autoavaliar, entender aonde você está. Entendendo que esse comportamento de evolução está bem, que você tem uma consciência dura, dura. Porque quando você estiver perto dela, ela vai te provocar. Então, você não pode ficar refletindo a energia negativa que ela te traz. Você simplesmente promove um reflexo de evolução. Quando você estiver perto dela e a comunicação estiver fluindo melhor, é quando você chega. Ou seja, como que tu percebes? Primeiro você posta as coisas, faz o que tem que colocar. Entrega novidades na rede social, no status. Ela começa a curtir, começa a entender que você mudou. Você está em um outro patamar. Ela começa, de repente, a comentar sobre você. O eco chega aos seus ouvidos. É nessa hora que você rompe a escassez. É nessa hora que você rompe o seu silêncio e começa a se autopromover. Mais de perto. É isso positivo. E essa consciência tem que estar pronta ao nível de explorar essa ação coletiva. Nós. Nós passamos por isso. Foi necessário. Nós crescemos. Nós evoluímos. Sou muito grato a tudo que aconteceu. E dessa forma, vamos seguir. Entendeu o contexto? Eu dei uma pausa no vídeo pra você entender. Você vai clicar no link agora. Vai baixar esse e-book sobre reconquista. Valeu? Se inscreve. É gratuito. Jack, mas eu preciso estar falando de amizade? Eu não quero amizade. Como você quer reconquistar alguém? Com um tacap na cabeça? Você acha que você está o quê? Lá na Idade Média, batendo na cabeça da mulher, arrastando pelo cabelo e levando pra sua toca? Né? A sua caverna? Já avisei que vai dar merda isso. Não tá não, guerreiro. O jogo é outro. O jogo é de inteligência emocional. Você vai ter que promover essa mudança. E essa mudança, ela vem de uma consciência, sabe? Aquela coisa tipo, nós estamos bem. É quase a linha corporativa, né? Nós estamos bem. Nós precisávamos passar por isso. Nossos filhos precisam ver que nós estamos com uma boa comunicação. Nós temos uma boa comunicação. Vamos promover isso. Vamos dar sequência a isso. Vamos seguir juntos nesse trabalho. Pronto. É um trabalho de ambos. Vocês têm filhos, têm negócios. Dos negócios, têm funcionários. É um trabalho para ambos. Os dois. Por isso que essa ação coletiva tem que ser promovida. Nessa hora, se você fica batendo de frente, você perde o jogo. E é o que acontece no coach. Eu vejo a galera chegando aqui pesada. De é que eu não aguento, eu não consigo. Poxa, eu falando com ela de boa. Ela dizendo que eu não prestava. Claro. E claro que é normal. Ela vai dizer que você não presta. Que você é a pior pessoa do mundo. Ela vai dizer que não te quer. Por quê? Porque ela precisa te afastar. Qual o motivo dela te afastar? Olha aí a habilidade de conhecimento, né? Olha o que eu vou entregar para vocês agora. Ela te afasta para que você entregue a prova final. A prova social que ela quer. Esse cara não presta para estar ao meu lado. Olha o que ele fez. Olha o que ele falou para mim. Por isso é importante você não entrar nessa frequência negativa. Não entre, porque você perde o jogo. Se você entrar, você perde. A inteligência emocional está um salto muito à frente sobre o que você precisa fazer e principalmente o que não fazer. Muitas vezes, não é, eu sempre digo isso, às vezes a melhor moeda que nós temos a receber é o tempo. O tempo vai falar muita coisa para nós, vai nos direcionar. Se você acha que o dinheiro tem valor, tem. Mas o tempo, dependendo dessas situações, dos casos que vocês passam, o tempo é a melhor coisa. Deus entregue um certo tempo. Ah, eu não quero te ver. Tradução. Eu preciso de tempo. Ah, eu não te amo mais. Tradução. Eu preciso de tempo. Entenda o tempo, respeite o tempo e o jogo vai mudar. Não tenha pressa de resolver as coisas. Tenha a ambição, a vontade de saber que você está fazendo o seu melhor. Aí sim, você está certo. Você faz o melhor por você, pelos seus filhos, até por ela. Aí tudo bem. Mas sem pressa de deixar ficando, fazer as coisas acontecerem de uma coisa pesada, negativa. Aquela coisa, sabe, poxa vida, você tem que fazer o que eu quero. Eu queria que você fizesse. E vocês precisam aprender a falar. Você que está me ouvindo, precisa aprender a falar. Eu vou até falar um próximo passo, porque é um grande erro que eu vejo nos Guerreiros dos Coats. Sabe onde você erra muito no seu projeto de reconquista? É porque você começa falando eu. Eu vou explicar.